A maneira de nos anunciar durante a reunião pública para o tratamento de lei para a edade de pensão no dezembro, nós partimos de uma maneira construtiva e positiva, nós decidimos pensar em uma alternativa, para, em todo caso, por ajuda a SNAM, por um motivo ou outro, de desejar de baixo pensão para o meio da edade de pensão aplicável. Agora, eu explico um pouco. Pensando em uma alternativa, nós sabíamos que a seguinte alternativa, que nos propõe um sistema de um conceito de lei, e a alternativa é a seguinte, Agora, quando a edade de pensão, na 60, a lei que não acredita, é o direito de pavos, nada mais votar um corte. O corte não é nada, nós vamos determinar a base de break-in, a calculação. Outro de 16, se de um ano, por exemplo, tem 10 mil gente, que tem o direito de baixo, a edade de pensão é 60, mas apenas tem cupo para salvaguardar o fundo de 7 mil, e agora também um tipo de loading procedura para salvaguardar o fundo. Então, essa aqui, um grupo grande de SNAM, que está a vista tendo aqui, a amica barra na 60, vou pôr barra com 60, botar em corte, e corte não, vou suplementar com, quizás, a ajuda de boa família, e off, traga part-time, para manter o direito de baixo na 60. É a alternativa que não, nós temos durante o tratamento de lei que acaba, sem embargo, nosso síndico de sala, não tem suficiente compreensão PT ainda, isso é um conceito novo, e agora nós avisa, agora nós tomamos nota, que o gremio, o sindicato, um dia, primeiro que o tratamento de lei, não assinta na mesa do governo, não afirma um acordo, que nós vamos evaluar a lei, e tem seis minutos no bimberto do parlamento, que apresentar alternativa. Dentro de 16, nós acusamos a invitar diferentes sindicatos, que nós participamos no gremio de diálogo social, também outros, que estão interessados no conceito, e onde não há, nós trabalhamos em entrega de dia, está no sindicato STT, tem um ciclo de diferentes encontros, com outro sindicato, e off, do dono de trabalho, do dono de trabalho, que nós convidamos seguramente, para tomar nota, de lei aqui, o conceito de lei, que está nada mais um documento, contendo uma alternativa, que lhe aporta um instrumento, para ir na mesa, não discutir, ou acertar algo, que não vai parar na mesa, e esse, que eu sei, nosso cúmbico, nossa promessa, de um tratamento, de uma reunião pública, para o que está tratando, da pensão. que não vai se tratar, para quem vai se tratar, Obrigado.